Uma criança com 9 meses deve, além do leite materno, ser introduzido em outros alimentos. Então a mãe deve insistir em produzir esses outros alimentos, começando com fruta, com verdura. Mas assim, a criança tem um atendente de rejeitar, de expulsar com a língua. Isso é uma característica fisiológica. A mãe deve insistir pelo menos 10 vezes na introdução de cada alimento, introduzir alimentos de cada vez, cada fruta, cada verdura, não misturar tudo de novo.